Os novos modelos de passaporte já estão sendo emitidos pela Casa da Moeda e também pela Polícia Federal. E ó, tem detalhe, eles são mais modernos, continuam tendo validade lá de 10 anos, mas são muito mais seguros de acordo com o órgão competente, porque garante maior dificuldade de falsificação. Essas são as imagens do novo passaporte brasileiro. O modelo traz diversas mudanças. Além de ser essencial como documento de identificação nas viagens internacionais, ele conta agora com uma temática que faz homenagens às regiões brasileiras. Os ícones e marcas d'água impressos nas páginas representam os biomas e a cultura de cada local. Mas as novidades vão muito além das partes estética e cultural do novo documento. Isso porque o passaporte é feito para ser muito mais seguro do que aquele utilizado anteriormente. Foram feitas duas formas de se melhorar a questão da segurança, né? Evoluiu itens que já existiam no documento anterior, como por exemplo a técnica de impressão em marca d'água, que no documento anterior ela constava em uma das páginas. Agora ela está presente em 13 páginas de identificação. De outra forma foram implementadas novas técnicas de segurança. Isso é feito por meio de sofisticadas técnicas de impressão, né? Que nós podemos citar, por exemplo, tintas que são opticamente variáveis. Então, conforme o ângulo que você olha, ela muda a figura, muda a escrita. Técnicas de micro impressão, que a olho nu dá a impressão de se tratar de uma figura, de um desenho, quando na verdade tem um texto ali incluído. Então, tudo isso agrega a questão da segurança e da confiabilidade do documento. O documento é feito em parceria com a Casa da Moeda. Essa será a quinta grande mudança no passaporte desde o ano de 1990. Quem está sendo atendido hoje deverá receber a versão atualizada em seis dias úteis. O documento recebeu o prêmio de melhor passaporte da América Latina pela High Security Printing. A taxa de emissão continua custando o mesmo valor do passaporte anterior, R$ 257,25. O documento continua válido para 10 anos e o valor ainda é o mesmo, a taxa no valor de R$ 257.